Oi, Randa! Tudo bom? Tudo bom, tudo bom. Nas cursas tá tudo bom. Ei, mal educado, viu? Tá aí, tá aí. Ô, Randal, me fala uma coisa. Você é lá de Goiás, né? Santa Helena de Goiás. Santa Helena de Goiás. É. E faz tempo que você tá aqui em São Paulo, Randal? 50 anos eu tô aqui já. 50 anos? 50 anos. Que maravilha, hein? Que maravilha. Então, me fala uma coisa. Quando você morrer, você quer ser enterrado aqui? Aqui não, aqui não é cemitério, aqui é minha casa. Não, Randal. Você quer ser enterrado aqui em São Paulo ou lá em Santa Helena? Eu quero ser enterrado na cova. Na cova que eu quero ser enterrado. Cada pé, com te de volta. Nossa Senhora. E a cada resposta idiota, Deus o livre.